Ora, o povo quer saber como você se define politicamente, de direita, esquerda ou centro? Eu me defino não só da esquerda como da direita, mas eu me defino uma metamorfose ambulante que tem aquela opinião, como falava o Raul, chamado Sobretudo. Você é parente do Alexandre Pires? Não, nem um pouquinho. Toninho, qual a sua relação com o diabo? A minha relação com o diabo é de pai pra filho, porque eu sou o primogênito do nosso senhor Satanás aqui na Terra. Toninho, quieto de cima de você. Bom, em cima de mim só tem o avião, porque se ele passar baixo eu derrubo ele ainda, viu minha filha? Você não tem medo de ir para o céu? Olha, eu não quero ir para o céu, porque é o seguinte, meu povão, o céu tá cheio de gente chato lá. Você já pensou? Tudo que morre quer ir para o céu. Eu não, quero ir para o inferno. O inferno é bailão, o inferno é dança, o inferno é lindo, é maravilhoso. Tanto é que eu sou embaixador do nosso senhor Lúcifer aqui na Terra. E aí Toninho, pra você, Jesus é negão? Jesus era da minha cor para a meia-noite. E olha, mais um relato, Jesus era careca, não tinha cabelo comprido não. E aí Toninho, reza um Pai Nosso aí pra gente. Vou rezar um Pai Nosso do diabo. Pai Nosso que estás na Terra, bendito seja o nosso senhor Lúcifer. Venha a mim ao meu reino e seja feita a minha vontade. Assim na verdade e na luz, que assim serei das trevas. Amém. Toninho, e esse papo que o Michel Temer, vice da Dilma, é satanista, isso é verdade? Olha gente, isso é mentira, isso não tem nada a ver. Se fosse, estaria aqui comigo. Simplesmente isso. Você é um xarope, rapaz. Você disse que é o diabo e não consegue seguidor nem no Twitter. Não vou nem responder a sua pergunta, sabe? Eu tô cheio de gente, seguidor, não preciso provar nada pra ninguém. Tá aí, vai pra p*** que pariu. Essa é a realidade que eu já tô te mandando já, viu? Se eu tiver uma cruz, o que você fará? Eu posso enfiar no seu p***, sacruz. Como é que uma pessoa que fez pacto com o diabo consegue ser tão p*** que nem você? Tô p***, o primeiro é tua mãe que não pagou o INPS e tá sendo despejada da casa porque eu conheço vocês. Se você tem mesmo pacto do demônio, mostra aí o seu poder pra gente ver. Vá pra p*** que pariu, esse é o poder que eu vou mandar pra você. Eu não tenho que provar meu poder pra ninguém. Mas essa noite mesmo eu vou fazer uma oração pela sua cara, você vai se azarar por sete dias, viu filho? Pode deixar. Sua mãe nunca pensou em misturar gadenal com a sua comida pra ver se você volta ao normal? Olha, minha mãe não, mas a sua tem certeza que sim, seu Zé Mané, seu pilantra, canalha, sem vergonha. Com essa cara de maconheiro que você tem, não me nega. E aí, Toninho, foi o cão que botou pra nós beber? Não, quem botou pra vocês beber foi o povo do bairro. Vocês são tontos, vocês vão lá e bebem. Depois vocês chamam a nós do diabo que nós somos culpados. Vocês não bebem, vocês são trouxas, porque eu bebo leite, aliás, de teta. Tá bem, minha filha? Defina em poucas palavras, Toninho do diabo por você mesmo. Eu sou o que sou, porque fui o que fui. Eu sou uma soma do ontem, do hoje e do depois. E Henrique Cristo? Esse é um canalha safado e sem vergonha. Aliás, eu gostaria de dizer, deixar um recado bem claro pro Henrique Cristo, que brevemente eu estarei aí dentro da sua casa. Eu vou te pegar, Henrique Cristo, onde você estiver, meu querido. E agora suas garotas, eu gostaria de dar um abraço nelas por trás, né? No braço de ferro quem ganha? Você ou Henrique Cristo? No braço de ferro, eu não sei, mas no Kung Fu, que ele sabe que ele apanha, ele apanha. É só ele chegar com a mão dele. Come on, venha. Venha para o papai, Henrique Cristo, que eu estou te esperando. Eu vou te pegar. Venha. Venha para o papai. Toninho do diabo. Mas como é elegante. É um gentleman. É muito elegante. É um gentleman. Toninho do diabo. Olha, quantas frases filosóficas ficaram nessa aparição. Eu sou o que sou, fui o que fui. Eu fico pensando. Não, fala que ele gastou todos os palavrões que a gente tinha que falar. Gastou todos os pidos aqui. Agora, eu gostei especialmente. O céu está cheio de gente chata. E o inferno é um bailão. Eu achei mais legal que ele falou que Jesus era negro e careca. Porque quando eu penso num judeu do século I, é exatamente o que eu visualizo mesmo. É verdade.